Cara, o que eu vou mostrar aqui pra vocês, realmente, é um teatro nato, cara. A Globo tá perdendo esses três, porque Marcos Braz, Paulo Souza e Bruno Spindel simplesmente nos deram aí uma aula de teatro, cara, nessa coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Goiás por 1x0, onde no jogo jogamos bem o primeiro tempo, mas o segundo foi parecido àquele que aconteceu contra o Ceará e quase tomamos novamente um gol de empate. Mas, cara, falando em questão do que eu vou colocar aqui pra vocês agora, essa coletiva onde, pra mim, não passou de balelas, papo furado desses três, dizendo que foi falta de comunicação, etc e tal, isso, cara, sinceramente, eu não engolo isso. Eu não engolo isso. E eu vou trazer pra vocês aqui na íntegra do que rolou na entrevista coletiva, onde Marcos Braz, Paulo Souza e o Bruno Spindel falaram dessa confusão que teve, dessa treta entre o nosso arqueiro, Diego Alves e o treinador, Paulo Souza. Mas antes, deixa eu convidar você que quer novo, que está chegando aqui pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, cara. Já faz o seguinte, ó. Clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó. Senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então, já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. Então, olha só. Vamos conferir o que foi essa entrevista coletiva que não passou pra mim de um teatro, cara, de um teatro muito bem armado entre Marcos Braz, Bruno Speedo e Paulo Souza. Vamos conferir. Bem, como viram, estou mais em forma do que eles. Chegaram um pouco mais tarde, por isso. E vamos abrir já com o assunto que tem vindo a ser muito falado com vocês. Sabem que eu, e penso que vocês percebem a clareza e a frontalidade que eu normalmente tenho, admito, sem dúvida nenhuma, que deixei uma folha solta para vocês poderem especular. Não, nunca o Diego se meteu à disposição, nem nunca o Bruno me disse que o Diego estava à disposição. O que aconteceu, sim, foi uma falta de comunicação entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador. Houve, sim, uma falta de comunicação do Bruno comigo, que me induziu a poder, e eventualmente pensar, falámos, conversámos, esclarecemos aquilo que tínhamos a esclarecer, como gente crescida, como gente que quer bem ao Flamengo, de forma a podermos caminharmos juntos e fazermos bons resultados, como fizemos hoje. Por isso, da minha parte, e penso que eu de parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, nós estamos muito centrados naquilo que queremos fazer, que é ganhar. Bom, boa noite a todos. Como o Ministro falou, o episódio já está superado. Todos aqui dentro do Flamengo têm um objetivo muito claro, que é a conquista dos títulos, da alegria ao nosso torcedor e da minha parte, de novo, repetindo o que o Mister já disse, em nenhum momento o Diego se colocou à disposição para jogar. O episódio está completamente superado. Vamos aí para uma temporada boa para buscar os títulos. Até porque, na terça-feira, ele fez um trabalho no campo, depois disso fizemos testes musculares para podermos perceber que tipo de força é que tinham e percebemos que tínhamos dado um passo a mais do que aquilo que deveria ter sido e hoje ainda está no DN, de forma a poder ter equilíbrios musculares e força suficiente para não dar passos atrás, de forma a ver qual é o momento. Como eu vos disse, há processos a serem feitos e sim esse processo de poder integrar no campo, de forma a poder rapidamente treinar com a equipa. Vamos abrir para as perguntas. Aqui é Guido Nunes, do Grupo Globo. Paulo, a pergunta é direcionada a você. A gente entendeu mais ou menos o que já aconteceu pelo que você disse. Eu queria só, se você pudesse explicar... Espero que desta vez tenha sido mais claro. Eu queria só ir um pouco além nessa explicação de voltar lá no tempo e talvez você explicar para a gente o que te motivou a levar um assunto como esse para a coletiva, de sair do ambiente interno e expor da forma como você expôs. Foi uma pergunta clara e sem dúvida o que me levou foi exatamente aquilo que eu disse. Uma má comunicação interna entre o meu fisioterapeuta e o meu preparador e uma falta de comunicação do Bruno que me induziu a isso. E eu normalmente, como sou frontal e claro, não fui tanto porque deveria ter falado com o Bruno, deveria ter falado com o Diego, de forma a perceber realmente aquilo que me passava na cabeça para não falar aquilo que vos disse na coletiva. Por isso estou aqui a admitir que nenhum deles me tinha dito, nenhum, sem dúvida, e a pergunta me levou a isso, muito simplesmente. Boa noite, Paulo, Marcos e Bruno. Eu queria perguntar para o Marcos e Bruno, fiquem à vontade para qualquer um dos dois responder, como administrar a ciência? Eu sei que vocês já falaram que está superado o episódio, mas assim, é uma situação que o Flamengo vem de uma vitória super importante, com contundência e acontece uma situação com o goleiro, que é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, mas que hoje é o terceiro goleiro do Flamengo. Como evitar novos atritos, novos ruídos na comunicação para não ter problema? E ao Paulo, assim, Paulo, o que houve com o Flamengo no segundo tempo? O Flamengo não teve a mesma volúpia, porque o primeiro tempo foi muito bom, apesar do 1x0, sete finalizações a um, volume de jogo, 60% de posse de bola, mas acabou que o Flamengo perdeu um pouco no volume. Obrigado, boa noite. Vamos lá, primeiro, a importância do Diego, todos nós sabemos dela, sempre foi tratada aqui com muito respeito pelo Flamengo, principalmente por essa diretoria, quando nós chegamos aqui ele estava afastado por quase três meses, foi reintegrado no elenco e passou esses anos todos, todos aqui, quando tinha que jogar, jogava, e muito bem. Em relação à sua pergunta, eu acho que a primeira, o ponto principal é evidente, que se tinha um dia que não se... Foi gol, foi gol, foi gol. Foi gol. Se teria um dia aqui no ano que a gente não precisaria desse problema, foi após o jogo que teve esse embrólio. É como você falou, o Flamengo se classifica para outra fase da Libertadores, se classifica bem, mas nós já passamos por outras, outros embrólios e a gente sempre tratou e conseguiu avançar e seguir em frente. Com certeza, o principal ponto é fazer tudo com tranquilidade e, acima de tudo, como transparência. O ruído teve, está sendo bem explicado, não tem nenhuma desculpa para, usando esse ruído, o que aconteceu foi de fato uma falta de comunicação e a gente está aqui se colocando exatamente para isso, para deixar claro que os objetivos do Flamengo no final da temporada, os objetivos de todas as pessoas que estão aqui são os mesmos, junto com os jogadores, junto com a diretoria, junto com a missão técnica, que é ter um final de ano muito melhor do que foi o nosso início. É reiterar aqui a nossa posição do comando do Paulo, que desde sempre quis estar aqui e é com respeito, com transparência e com muita tranquilidade que a gente vai tocar da maneira que tem que ser tocada, com transparência e resolver os pontos que tiverem que ser resolvidos. Bom, e aí, o que vocês acharam? A minha opinião, cara, eu não acreditei em nada, cara. Olha só, cara, como que esses três se comportaram. Vem numa coletiva para passar pano no que está acontecendo dentro do Flamengo, dessa rúziga entre Paulo Souza e Diego Alves, que é claramente visível que tem. Aí eles vêm, esses três vêm querer fazer esse teatrinho para querer enganar, acalmar, né, sabe? Tipo, ah, os torcedores do Flamengo são burros, eles vão acreditar nesse nosso teatro, vamos lá, vamos fazer isso. Para mim não passou de um teatro essa atuação aí desses três aí, desses três patetas. É minha opinião, cara. Eu não sei a opinião de vocês, com certeza muitos vão discordar de mim, mas isso que é legal, eu respeito a opinião de todos aqui e espero que respeitem também a minha, mas eu não acreditei, eu não vi verdade no que esses três falaram aí. Sinceramente, não vi verdade, cara, tá? O Marcos Braz, fora Marcos Braz, fora Bruno Spindle e fora Landy e, lógico, fora Paulo Souza também, é minha opinião.